O delegado do Balneário Arroio do Silva recentemente prestou estas declarações sobre as dificuldades para investigar os crimes no município. Nós chegamos a um ponto que a delegacia passa por problemas sérios de efetivo. Todo o trabalho que nós vínhamos fazendo aqui em dois anos de redução de índices de criminalidade e prisões por tráfico e furto, esse trabalho está sendo perdido, em seis meses esse trabalho está sendo perdido. Nós estamos retornando aos índices que nós havíamos anteriormente e tudo isso pela falta de policiais. A delegacia chegou a um ponto que serviços essenciais estão sendo suspensos. A investigação já não é feita mais desde fevereiro deste ano. O Arroio do Silva era uma delegacia que prendia por tráfico e por furto pelo menos uma, duas, três pessoas até por semana. A última prisão nossa foi em janeiro. Procurado pela reportagem, o delegado regional que responde pelas delegacias de toda a região de Araranguá manifestou sua preocupação com a situação, mas garantiu que outras delegacias passam pelos mesmos problemas. Evidentemente que hoje tem quatro policiais lá trabalhando com ele. É um município que precisaria no mínimo mais três policiais para manter em dia as atividades. Mas mesmo assim é mantido dentro do possível e quando há necessidade de um trabalho extraordinário, pode ser solicitado ao primeiro DP, pode ser solicitado à central de polícia, ao pessoal da DIC, que eles investiguem e trabalham junto com eles para dar uma resposta àquela situação que mais esteja reclamando um resultado. Existe expectativa de novos policiais civis virem para a região de Araranguá, doutor? A expectativa é pequena, mesmo porque o número de policiais que são formados em cada academia de polícia é um número muito pequeno. E outra, são 30 regiões policiais, tem 20 e poucas regiões, 25 regiões policiais, bem mais problemática do que a nossa. É evidente que a gente fica na expectativa e fica torcendo que policiais venham para cá. Mas o número que nós queremos e que a comunidade e a sociedade precisam, a gente tem certeza que não existe possibilidade. No Vale, são 90 policiais civis distribuídos nos 15 municípios da Amesc. Destes, sete são delegados que respondem por toda a região dentro das suas áreas. Segundo o delegado regional, existem problemas mais graves que o Balneário Arroio do Silva, como o Turvo, o Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota e Passo de Torres, que possuem um policial civil apenas. Para agravar a situação da falta de efetivo, a expectativa neste ano é que aproximadamente 10 policiais se aposentem, ficando na região apenas 80 homens. Hoje, a região de Arananguá precisaria, no mínimo, sem entrar o mês de agosto, que a partir do mês de agosto em diante, diante de um projeto de lei que foi aprovado e que entra em vigor, certamente, policiais que já estão com prazo de aposentadoria vão embora. Mas, independente desse número, que eu acredito que seja em torno de 10 a 20 policiais, o que vem pra cá, com a nova academia, não chega a ser 20. Então, não vem pra cobrir quem vai embora. Então, a situação realmente é crítica e nós temos que trabalhar com o que temos. Nós temos que otimizar os nossos recursos, nós temos hoje o delegado, ele não pode mais ficar no seu gabinete, ele tem que ir pra rua, ele tem que, muitas vezes, digitar um flagrante, digitar um procedimento, trabalhar em cima de um procedimento que, outrora, era feito por um policial. Então, vamos lá.